O Parresia dessa semana tem um tema um pouco estranho, como ir para o inferno, ou seja, como é possível que uma pessoa seja condenada eternamente? Bom, vamos entender isso e vamos ver qual é a artimanha de Satanás para seduzir uma pessoa que é um bom católico e que vai continuar acreditando em Deus, vai continuar comungando, indo à missa, se considerando um bom católico, enquanto isso ele está num declive, na ladeira dos ímpios que irá rolar para a condenação eterna. Para nós entendermos isso, nós precisamos um pouco entender a psicologia de Satanás. Entenda a palavra psicologia, psiquia quer dizer alma, precisamos estudar a alma dos seres humanos e Satanás é bastante bom nisso. Ele sabe como é que ele caiu e ele usa o mesmo método para que nós caiamos também. Assim como Satanás caiu através da sua vaidade, do seu orgulho, Lúcifer, anjo de luz, que não quis servir a Deus, mas quis ser original, quis ter a sua própria ideia, a sua liberdade. Assim também, o primeiro passo, o passo real e definitivo na direção do inferno começa com a soberba, começa com a vaidade. Eu conheço bons cristãos, deixa eu dizer até, bons padres que começaram assim o seu caminho de impiedade e hoje já não são mais tão bons assim. Como é que eles começam? Começa assim, olha, você está assistindo esses vídeos do Padre Paulo? Você está seguindo as homilias do Papa Bento XVI? Você está seguindo os documentos do Papa? O documento do magistério? Ah, você que é ser bramista do jeito que está no missal. Você fica nessa mesmice de repetir o catecismo da igreja católica, aquela mesma ideia. Você fica nessa mesmice? Cara, você sai dessa, meu. Você precisa ser original. Pensa com a tua cabeça, rapaz. Você fica aí repetindo. Fica nessa estereotipagem, repetindo essa fala antiga, esse discurso medieval. Ah, pelo amor de Deus, você vai deixar que o careca do Padre Paulo faça a sua cabeça? Bom, a pessoa que pensa assim, primeira coisa, primeira desgraça que acontece é que a pessoa não nota que o que o Padre Paulo ensina é, quer queira, quer não, uma repetição dos documentos do Papa. Eu não sei se você entende isso. Não sei se você já se deu conta. Mas eu realmente acho que a gente tem que crer o que está naquele livrão amarelo chamado catecismo da igreja católica. Eu realmente acho que para viver a vida de um bom católico nós temos que seguir aquilo que está naquele outro livrão chamado Código de Direito Canônico. Eu realmente estou convencido de que para celebrar uma boa missa você tem que seguir aquelas letrinhas vermelhas que estão lá no missal. Celebrar a missa é muito fácil. Você lê o que está no preto e faz o que está no vermelho. Eu realmente acredito que a palavra de Deus, a Bíblia, pode ser lida, deve ser lida, ela é importantíssima, mas ela precisa ser lida com a mentalidade católica, como nos ensina o Papa Bento XVI na sua Exaltação Apostólica Verbum Domino. Ler a Bíblia na tradição da igreja. Então, como você vê, eu não estou pedindo que você deixe que eu faça a sua cabeça. Não. Eu estou pedindo que você deixe que os padres da igreja façam a sua cabeça. Os padres da igreja, quer dizer, aqueles que são nossos pais espirituais, os papas, os grandes escritores eclesiásticos, os santos. Essa multidão de homens que trilhou aqui nessa terra e já chegou no céu. Você não tem por que arriscar um caminho seu. Siga o caminho que eles já seguiram. Então, eu não estou fazendo a sua cabeça para você ser igual a mim. Eu estou dizendo, veja, eu não quero ser original. Mas a atitude demoníaca é exatamente o contrário. Seja o original. E essa vaidade é que está no início de tudo. Agora, essa vaidade, que está no início de tudo, ela é também uma profunda estupidez. Sim. Porque o sujeito quer ser original. Eu quero pensar com a minha cabeça. Eu não quero que Padre Paulo faça a minha cabeça. Eu não quero que Bento XVI faça a minha cabeça. Eu não quero essa estereotipagem, essa repetição de ideias. Eu quero ser original. E aí, de repente, se ele abrisse os olhos, mas é idiota, o demônio cega as pessoas. Ele não abre os olhos. Ele não vê. Ele está, na verdade, pensando exatamente como a multidão de bilhões de pessoas malucas desse mundo moderno. Que está se entregando a uma lógica satânica de destruição da humanidade. Você quer ser original. Então, o que você faz? Você segue a moda. E segue milhões e milhões de pessoas que não são cristãos, não obedecem ao Papa, não querem saber de igreja, não querem saber de obediência. E, de repente, entra o segundo passo. Para ir para o inferno, é importante que você tenha uma preocupação muito grande de agradar os homens. Esse é o segundo fator, que está muito ligado ao primeiro. O primeiro é a vaidade, o orgulho. Ora, vaidoso precisa de plateia. Plateia, quem são? Os homens. O cara que quer ir para o céu, ele tem diante dos olhos uma preocupação. Agradar a Deus. Mas, você que é um teólogo moderno, você que é uma pessoa para frente, você que é uma pessoa que está adaptada à realidade. Você não é um medieval. Você já está na igreja atualizada. A igreja 2.0. A nova igreja. Não é essa igreja antiga, esclerótica. Você que é um cara do momento, você não está preocupado em agradar a Deus, porque, afinal, o inferno não existe. Isso é um dos primeiros dogmas que caem do artigo da fé, dos artigos da fé, quando um sujeito está no declive que vai para o inferno. É um passo importante. Se você quer ir para o inferno, a primeira coisa que você tem que fazer, deixar de crer, é deixar de crer no inferno. Deus é bonzinho. Deus não é pai todo poderoso. Ele é um vovô todo tolerante. Deus é mais parecido com o Papai Noel. Ho, ho, ho. Ele vem e dá presentes. Ho, ho, ho. Né? Esse é Deus. Muito bem. Você não precisa agradar a Deus. O vovô vai sempre gostar do netinho querido. O que você precisa é agradar os homens. Porque você precisa de aplauso. Você precisa mostrar que você é para frente. Que você é um catequista, mas você é um catequista moderno, arrojado. Você é padre, mas você é um padre para frente. Você não é um padre embatinado, porque afinal das contas, essa batina preta, isso daí é ave de mau agouro. Você precisa ser muito moderno. E então, você dá esse segundo passo. A tremenda preocupação de agradar os homens. Veja, você começou querendo ser livre, mas o segundo passo é tornar-se escravo. Escravo da opinião pública. Se você quer ser um bom católico, você quer ir para o céu, você quer ser santo, meu irmão, saiba de uma coisa. Neste mundo aqui, esse mundo real, não o mundo da sua fantasia, não o mundo das suas doiduras, o mundo real. Neste mundo aqui, você vai ser minoria. Isso quer dizer que você vai se sentir como um peixe fora d'água. Você não vai ter a sua turma, entendeu? Você não vai ter a sua tribo. A sua tribo vai ser aqueles poucos católicos que querem realmente ser católicos e estão preocupados com a salvação da sua própria alma. Você não vai ser aplaudido. Não vai ser aplaudido por nenhuma autoridade. Não vai ser aplaudido por uma multidão. Ninguém vai levantar palmas para você e dizer, Osana, o filho de Davi. Todo mundo vai querer apedrejar você. Então, a primeira coisa, não seja suicida. Porque uma coisa é ser um mártir, outra coisa é ser um suicida. Saiba se retrair e não comprar briga à toa com o mundo moderno. A primeira grande batalha que você tem que travar é aqui dentro de você. Ajudar a sua família também a travar essa batalha. E se você não tem acesso à sua família para ajudá-la a travar essa batalha, ajude os seus irmãos e irmãs que estão nesta mesma luta. Essa é a primeira coisa. Claro que existe a fase missionária de trazer mais irmãos para essa fraternidade. Sim. Mas, em primeiro lugar, nunca seja presunçoso de achar que você já está a salvo. Você está sempre numa batalha. Porque se você quer ser de Deus e quer temer a Deus, saiba, você comprou uma briga desgraçada com o demônio. E a palavra desgraçada aqui é muito correta. É uma briga desgraçada. Porque o demônio não tem a graça de Deus. Você, graças a Deus, tem a graça de Deus e você, com a graça de Deus, irá brigar. Mas saiba que a luta está lá. Primeiro passo, vaidade. Segundo passo, não temer a Deus. Querer agradar os homens. E a partir disso, você vai começar a fazer deformações da fé. Você começa a criar um Deus que agrada os homens. Você começa a criar uma igreja que agrada os homens. Você cria a igreja dos sonhos do mundo moderno. Uma igreja onde o Papa circula na Praça de São Pedro e distribui alegremente camisinhas para todo mundo. Essa é a igreja dos seus sonhos. Ah, essa igreja vai ser apaldida? A igreja onde os padres celebram casamento gay? Ah, isto é que é uma igreja arrojada? A igreja onde as mulheres são ordenadas padre? Onde os padres podem se casar ou não se casar? Ser divorciados? Porque, afinal, o casamento é uma instituição burguesa, não é verdade? Para que isto? Meus irmãos, um Deus que agrada a todo mundo. Mas esse Deus se parece tão pouco com o Deus que foi crucificado. Jesus? Jesus não agradou. Jesus foi crucificado. Infelizmente, esse pessoal que está no declive e que se fecha para a verdade de Deus, eles realmente não entenderam ainda. Não entenderam qual é o significado real e verdadeiro de que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Ou seja, ter medo de machucar Deus, ter medo de desgostá-Lo, ter medo de não ser Dele. A partir daí, se dá então o endurecimento do coração. E esse então é um passo decisivo. O passo de ir para o inferno depende deste último passo. O endurecimento do coração. Que é aquilo que nós chamamos de pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo, se você quiser detalhes a respeito deste pecado, eu fiz o meu último programa Testemunho de Fé do quarto domingo da quaresma deste ano de 2011 sobre a cura do cego de nascença. Nesse Testemunho de Fé, você acessa aí no site, você vai ouvir um áudio de 25 minutos, em que eu explico o Evangelho do cego de nascença e termino explicando qual é o pecado contra o Espírito Santo, que é esse endurecimento do coração. Segundo o ensinamento de Santo Tomás de Aquino, o pecado contra o Espírito Santo comporta seis passos, seis, perdão, seis possibilidades de pecados contra o Espírito Santo, onde você, de alguma forma, nega o auxílio de Deus para a sua salvação. Ouça esse áudio, ouça esse comentário do Testemunho de Fé e ali a gente destrincha mais essa questão do pecado contra o Espírito Santo. Prometo que eu gravo para você também o próximo parresia para a gente meditar melhor sobre esse pecado contra o Espírito Santo. Essa é a última fase de como ir para o inferno. O endurecimento do coração. De alguma forma, essa pessoa que começou com a vaidade, essa pessoa que começou a desprezar o temor de Deus e querer agradar o público com respeito humano, essa pessoa que já não crê no inferno, mas crê num paraíso aqui na Terra em que ela vai se realizar e ser aceita e aplaudida, essa pessoa precisa dar esse terceiro passo para ser condenado ao inferno. É o pecado contra o Espírito Santo. Esse é o passo decisivo. Mas para isso nós precisaríamos de um outro programa. Então fica esse gostinho de quero mais. No próximo parresia nós iremos tratar a fundo esse pecado contra o Espírito Santo. Até lá, que Deus abençoe você e faça com que você não esteja nesse declive. Vamos fazer todos nós um exame de consciência, porque também eu, você, todos nós, estamos sempre nesta luta. É uma luta a vida do homem sobre a Terra. Nosso Senhor não prometeu o paraíso aqui para ninguém. O paraíso, Ele prometeu ao bom ladrão. É aqui que nós vemos a grande diferença entre a pessoa que está condenada ao inferno e a pessoa que é de Deus. O bom ladrão, ele pede a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando viés no teu reino. Já o mal ladrão está com o coração endurecido. é esse o terceiro passo. Deus abençoe você. Até o próximo programa.